Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, temos novidades nas últimas 24 horas sobre a grande novela desse período de férias da Fórmula 1, que é a tal da informação que estava sendo vazada, inconfidencial, realmente foi vazado, não foi, é Tutu Wolf, é Suzy Wolf, enfim, tudo o que está acontecendo, tivemos alguns desdobramentos muito importantes nesse meio tempo, e claro que eu não vou falar sobre isso sozinho, porque eu vou trazer o cara que está pegando tudo até no ar, ele já deve estar sabendo até mais que a própria FIA, que a própria FON, que é o nosso amigo aqui, o Sérgio Milani, que você está vendo aí na sua tela, mais uma vez, Sérgio, muito obrigado por atender prontamente aí o nosso pedido, o nosso socorro, e eu te falei aqui nos bastidores, o vídeo é seu, a gente quer saber o seguinte, a gente quer saber qual é a história, de forma resumida, né, e por que, por que que esses últimos desdobramentos das 24 horas, com comunicado de equipe, de Mercedes, de Suzy Wolf e tudo mais, por que que isso é importante nessa relação FIA, Fórmula 1 e tudo mais? Sérgio, muito obrigado, a vez é sua. Nada, obrigado, Matheus, obrigado aí, amigos e amigas aí do Ressaca, é mais um capítulo nessa, nessa briga, entre FIA, Fórmula 1, né, aí você entende a Liberty e as próprias equipes, né, a gente também tem que colocar, são três elementos aí separados, mas que ficam batendo de frente direto, a coisa não é, não fica em boas, em boas águas desde quando justamente o Sulay assumiu ali no final de 2021, ainda justamente naquele, naquela rebarba de Abu Dhabi, né, ele assumiu justamente ali no dia seguinte ali o que aconteceu naquele final de campeonato, mas ao longo desses anos, né, a gente vai colocar aí 22 e 23, a gente vai vendo uma briga justamente entre a FIA, que é a, digamos, a dona da Fórmula 1, digamos assim, tem, ela gera todo o regulamento técnico, né, pela parte de regras, né, toca a parte esportiva do esporte e a, como é que eu ia dizer, a Liberty, que é, digamos assim, quem explora o lado comercial, né, que tem direito, tem um acordo fechado com a FIA para poder explorar a marca, né, a marca da FIA, mas, como é que eu ia dizer, mas tem um contrato que foi firmado anos atrás, ainda na época do, entre Max Mosley e o Bernie Exton, para fazer essa exploração comercial do nome. Então, a Fórmula 1, como é que os americanos e as equipes querem, às vezes, ir para um lado, a FIA vai para outro, e nós vimos várias vezes, havia a FIA também metendo os pés pelas mãos, e agora nós tivemos, assim, para resumir, né, dentro de toda essa, essa, essa valsa que há entre essas duas, entre essas partes, tivemos a situação que surgiu ontem, do, né, na terça-feira, do comunicado de que estaria sendo levado ao comitê de compliance, né, de verificação da FIA, uma situação de potencial conflito de interesse, que aí, o comunicado, ele não fala, não dá nomes, mas ele diz, olha, pode ter um conflito de interesse entre funcionários da FON, né, que é da Litância Liberty, na Fórmula 1, e pessoas de equipes, que podem estar tendo informação privilegiada, né, informações fora do, da, do meio comum, do meio normal, de que, situação, então, ontem houve isso, né, nessa terça-feira, logo apareceu, ah, tá bom, a gente tá falando aqui de Toto Wolff e da Suzy Wolff, né, Toto Wolff, chefe, chefe de equipe, e um dos donos da Mercedes, e a Suzy Wolff, sua esposa, que hoje é a diretora da F1 Academy, né, que é a iniciativa que a Fórmula 1, né, que a Liberty estruturou, pra, a partir desse ano, pra incentivar a ida de mulheres pra monoposto, né, acaba formalmente, faz parte ali da, da escala, né, da, da escada de formação de pilotos pra Fórmula 1. Então, houve ontem essa, houve uma, uma fala forte do, 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 em relação a isso negando tudo, da própria Suzy Wolff, que, aliás, é aniversário dela hoje, olha que presentão de aniversário, ah, também negando, e da própria Mercedes, a Mercedes negando tudo, dizendo que, olha, confia na FIA e confia, não, confia na FON, e confia na Fórmula 1 Academy e tal. Então, tudo bem, houve esse movimento, ah, então, se, até depois, a própria, é, é, automotorando esporte, né, alemã, automotorando esporte, trouxe uma matéria hoje, dizendo, olha, que isso aí foi motivado por uma fala do Toto Wolff, numa da reunião de chefe de equipe, teria sido por isso, que ele falou alguns dados que não é de conhecimento geral, ele não deveria ter acesso àquilo, então, a situação surgiu dessa. Aí, ficou a dúvida, olha, de onde veio isso? Quem teria interesse de fazer isso, né, de dar uma informação dessa? Logo, a primeira pessoa que se pensou, claro, o Christian Horner, o pessoal da Red Bull, se pensou nisso, mas, tecnicamente, foi mais um, mais uma, uma, um movimento dentro dessa briga, desse minueto, entre a FIA e a Fórmula 1, que, basicamente, vamos falar, é por dinheiro, tá? A FIA, é, boa parte da arrecadação da FIA vem por conta da Fórmula 1, e a FIA quer, como é que quer dizer, morder de mim, quer aumentar um pouco mais, ter mais parte na arrecadação da Fórmula 1. A gente tem visto nos últimos anos aumentar bastante. A alegação da FIA, olha, vocês estão aumentando o calendário, eu tenho que aumentar a minha estrutura, então, eu quero receber mais, né? A gente teve até uma discussão disso, mas também, é muito também da FIA que é ter o direcionamento para onde a Fórmula 1 está indo. Ela quer dizer o seguinte, olha, o Fórmula 1, eu sei que a gente tem um contrato, parte comercial é sua, mas, olha só, eu sou o dono desse negócio. Então, você tem que, você tem que me considerar, eu que toco isso aqui. Você tem que considerar o que eu, que eu penso nisso aqui. Então, essa briga, né, todo esse pano de fundo. Então, nessa quarta-feira, a gente teve aí um, um, um dominó, né, praticamente uma ação, uma, uma ação orquestrada entre as equipes, né, com exceção da Mercedes, mas tirando a Mercedes. Todas as equipes fizeram uma declaração, né, cada uma, né, através de suas redes sociais, mas no mesmo tom, ou seja, foi a mesma redação dizendo, olha, a gente teve, a gente foi surpreendido por isso, por essa ação da FIA, a gente confia na FOM e a gente apoia a F1 Academy. Ou seja, que tá dizendo que, olha só, é, todas as equipes disseram o seguinte, olha, que é o qual for o recado de ser, olha, a gente confia na Fórmula 1, a gente tá confiando, nós estamos unidos aqui, não teve vazamento, e a gente acredita que a gente tá acreditando na, 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 na F1 Academy. Deixou o Sulaim sozinho nisso aí, né, a FIA sozinha nessa, nessa briga, né, porque até o, o que causou até um certo espanto, até um pouco antes aí dessa, dessa declaração quase que conjunta, né, que foi coordenada entre as equipes, o Christian Horner tava na Sky Inglesa e me falou, deu uma entrevista e falou, olha, não teve nada, pelo menos se, aquela situação que a gente sabe que tem muito jogo de cena, mas ele foi muito perempitório falando, olha, não, não, se saiu, não foi da, não foi da Red Bull, tá? Então, pelo menos, oficialmente, oficialmente, para consumo externo, as equipes se uniram e foram contra a FIA, né, então agora fica uma situação muito chata, porque, ah, tudo bem, a FIA foi numa linha de, é uma potencial, potencial quebra de, de, como é que quer dizer, conflito de interesse, não estou dizendo que é, mas que pode acontecer, só que isso vem agora em, em, em novembro, quando a Suzy Wolf foi nomeada em março desse ano, né, então, e também a FIA, também você tem uma série de, 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 de conflitos de interesse na FIA, em outras situações, eu até listei isso lá no meu, no meu, no meu, no meu Twitter ontem, você vai pegar, por exemplo, o responsável pela parte de endurance da FIA, né, que é o coordenador do comitê do EC, ele é um dos patrocinadores de uma das equipes, né, o Richard Miley, que também patrocina, então você tem um, você tem uma série de situações aí que pode também se configurar com conflito de interesse, né, ou na própria Fórmula 1 também, então você, assim, é, é, você soltar uma dessa, olha só, é, diante de tanta situação, você vai querer apontar essa, tá bom, é, 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 cabe, até cabe, mas fica esquisito demais, né, não, não, não cabe, então numa situação como essa agora, a FIA fica totalmente, a FIA fica descoberta, né, ela fica, como é que eu quero dizer, fica muito afragilizada nisso aí, então agora numa situação que ela fica é, olha, ahn, ela pode manter essa investigação e meio que dizer o seguinte, olha, deixa a coisa correr, vamos deixar esfriar, pra chegar na frente e dizer lá, ó, não tem nada, a gente não conseguiu achar nada, né, mas deixar, mas só que já houve um enfraquecimento, mais um enfraquecimento do Ben Sulaen, que é um cara que, como é que eles dizem assim, já tinha dito que, olha, eu não vou me afastar, eu vou me afastar do dia a dia da Fórmula 1, né, porque justamente, é, ano passado, já no início do ano, teve muita briga em relação a isso, né, então ele chegou, não, eu vou me afastar, nomeou uma série de pessoas aí, que eram até alguns da própria Fórmula 1, pra tocar o dia a dia da categoria, e aparentemente a coisa foi acomodada, só que ele voltou a carga, principalmente em relação à questão da Andretti, né, da escolha da manovra equipe, que isso aí também foi uma forçação de barra que ele fez, e agora é isso, porque fica muito chato, agora você vai dizer, ele se enfraquece muito mais, a posição dele enfraquece muito mais, então, ou ele vai deixar agora, deixar, tá bom, eu vou fingir, vamos, eu vou fingir que isso não aconteceu, né, como aquela coisa que a gente vê em, às vezes, em rede social, ó, eu vou postar aqui, se não acontecer nada, se flopar, eu vou fingir que não aconteceu nada, né, ele se dá desentendido e deixa assim, ou ele banca, ou ele banca mais um pouco, mas, assim, ele não tem hoje essa posição, não tem uma posição pra manter, ou ele vai ficar agora com um pato-mão, que assim, o mandato dele vai até o final do ano que vem, ele vai ser um pato-mão, ou, dependendo da pior das hipóteses, olha, eu tô enfraquecido, tudo bem, ó, eu tô vendo que eu tô atrapalhando, eu já tinha dito que ia sair, tá bom, ó, eu vou colocar uma pessoa aqui pra tomar conta da Fórmula 1, mas eu, das duas, ou ele vai agora totalmente pras sombras, vai ser mesmo um cara de, ali, uma rainha da Inglaterra, vamos colocar um rei da Inglaterra, que, né, que reina, mas não governo, fica ali, porque hoje ele já tem já um CEO, já tem um CEO que toca o dia a dia, já tem mais essa equipe da Fórmula 1 que ele nomeou, e que agora parece que se diz que ele nomearia uma pessoa específica pra tocar, pra ser o cara da Fórmula 1 pra ele, né, isso aí foi até dito que era um jornalista, o Dieter Henneken, sul-africano, mas isso aí foi falado, mas não foi confirmado, seria ele, essa pessoa, pra mim, que vai fazer o papel dele, pra participar das negociações com a Fórmula, que a pessoa, a figura dele ficou tão desgastada, que até coloca uma terceira pessoa que ajuda nessas negociações. Então, agora, ele tem isso, ou ele vai se queimar logo de uma vez e vai pedir pra sair, pede pra sair, ou se não, ele vai se apagar aí, vai ficar um pato manco ali pra tentar alguma coisa, tá bom, eu vou ficar quieto aqui pra tentar mais lá na frente, e se garantir, quem sabe aí, ficar até o ano que vem. E isso, se por um acaso, não tirarem um candidato da Cartola, que a gente não pode esquecer, eu até escrevi também um texto sobre isso, de certa forma, a Fórmula 1 já derrubou dois presidentes da FIA. Nós vamos falar de Jean-Marie Palestre lá em 91, que foi primeiro na FISA, você tinha a FIA e você tinha a FISA, que era o braço esportivo, depois houve unificação. Mas primeiro houve a derrubada do Palestre da FISA, depois da FIA se juntou, e depois, em 2009, houve a derrubada do Max Mosler, que é aquele escândalo nazista, de orgia nazista, aquelas situações todas. Mas ele também ia tentar um mandato e depois chegou, olha, não tem condição, pediu para sair e entrou o Jean-Antonio. Então, já tivemos duas oportunidades, como é que dizer, que a FIA derrubou o presidente da FIA. Então, dependendo, poderíamos ter uma terceira, do Sulayem, ou recuando e ficando, como sendo um pato banco, até o ano que vem, ou, quem sabe, ele pedindo para sair, olha, não tem mais condição, fui, como é que dizer, estou aqui, fui bancado, embora, para a comunidade da FIA, que a gente tem que lembrar que a FIA não é só para o mobilismo, tem várias outras coisas. Ele tem feito um trabalho até que tem sido elogiado, junta aos comitês locais, essa coisa toda, então, tem até sido elogiado, mas isso não é só o bastante. Então, como a Fórmula 1, hoje, também, é uma das vacas leiteiras da FIA, uma das grandes fontes de renda da Federação, então, ele tem que considerar, está enfraquecido perante seu principal produto, deixa em uma situação muito ruim. Então, aí, às vezes, não tem política que dê jeito. Nesse caso aí, Sérgio, para a gente até já ir caminhando aqui para o fim, deixa eu botar aqui nós dois, o que acontece? Existe também a possibilidade dele deixar para ver o que acontece e a investigação comprovar que tem alguma coisa ali, o que eu não sei o tanto que fortaleceria ele, mas, com certeza, sairia melhor do que está hoje, e eu vi uma coisa, se você quiser passar rapidamente por isso, eu vi uma coisa ou outra falando que existe aí o burburinho, acho que não dá em nada isso, de que poderiam, quem sabe, a Fórmula 1 querer rescindir com a FIA, que não é de hoje essa história, a gente sabe que já vem de anos e anos e anos. Você viu alguma coisa sobre isso? Acha que é possível? É só mais uma tentativa de realmente engrandecer ainda mais as matérias? O que você vê disso? Olha, eu já diria assim, é que a coisa vem caminhando para um processo liberado de decisão. Esse seria mais um movimento. Agora, é uma coisa que não interessa as duas partes. Se por um lado a FOM, a Fórmula 1, teria uma maior liberdade de, olha, agora que se exploda, agora a coisa é minha, só que ela teria que começar a ficar com um monte de também, de ficar vendo o local onde correr, de ver parte técnica, assim, a parte chata do negócio, a parte esportiva, tem isso e isso aí, meio que assim, aquela coisa assim, eu quero ficar só com o filé, eu não quero só o osso. Até alguns disseram assim, agora tem Las Vegas aí, que eles estão trazendo também para a organização, para eles, estão acabando com a figura do promotor. Eu falei, não, tudo bem, isso é interessante, mas só que assim, isso aí também é uma maneira de eles aumentarem, eles estão vendo principalmente porque é aumentar a receita, é aumentar a receita. Então, por isso que interessa para eles, se for o caso lá na FIM, mas agora, tocar essa parte chata, não tem, ainda mais pelo seguinte, você teria que montar uma, dependendo, vamos supor, poderia acontecer uma situação seguinte, até exemplificando, há uma cisão, aí você não tem mais a Fórmula 1, agora vai ser a World Champion Fórmula, vamos botar, estou chutando o nome aqui, World Champion Fórmula, tá bom, nós vamos correr, tá bom, nós vamos correr no Brasil, vamos correr Interlagos, aí chega assim, tá bom, a FIA pode chegar ao Interlagos, seguinte, se você, se você tiver aí uma, fazer uma corrida Interlagos, esquece que você vai, eu vou, eu não vou mais te reconhecer, ou pode ter alguma coisa, confederação brasileira, toma alguma ação aí, porque é o seguinte, não vai ter essa corrida aí, não vai ter essa corrida, ou se não, tá bom, você não vai correr no lugar, que vai ser chancelado pela FIA, aí vai fazer um, vai fazer, sei lá, aí tá bom, o Brasil vai correr uma pista, de rua, sei lá, vamos fazer uma pista de rua em Brasília, eles gostam de rua, é, pista de rua em Brasília, tá bom, aí vai ser lá de acordo, e pau na máquina, você pode ter uma situação dessa, entendeu, aí já começa com essas brigas, essas picuinhas, né, então, e a FIA também me interessa, porque ela vai perder dinheiro, ela vai perder muito dinheiro, e ela pode chegar ao seguinte, tá bom, vou fazer a nova Fórmula 1, né, que já que a marca é dela, a marca Fórmula 1, é da FIA, a marca pertence a ela por assim, muitos e muitos anos, a gente vai morrer, e vai estar lá com ela ainda, pelo que eu me lembro do contrato, não, é, porque assim, o que há é um acordo comercial de sessão, ó, você pode chegar ao Fórmula, você pode explorar a marca, tem um acordo comercial, você vai, a gente vai chegar, você vai me pagar tanto, eu sou, né, direitos e deveres, tá aí, você vai me pagar, eu vou te pagar tanto, e assim que a coisa toque, a coisa também vai um pouco por aí, o que o Slime tá querendo é o seguinte, olha, eu também quero, eu também morder um pouquinho mais disso aí, vocês estão tendo um monte de, vocês estão tendo um aumento de, de receita, vocês estão aumentando o calendário, aí, por favor, eu quero também morder esse, eu quero morder esse negócio, então passa, vamos botar poder de dinheiro, se todos não vamos nos enganar. É, o Sulayen tá numa situação muito complicada, e agora ele vai ter que torcer, pra essa investigação achar alguma coisa, porque se não achar, ele, é, fica quase que insustentável, né, a situação dele na, na FIA, porque ele vai perder, basicamente, se a gente for resumir, é, as 10 equipes e a Fórmula 1, estão contra a FIA hoje, seria isso, né, basicamente, exatamente, então, tá 11 contra 1, vamos assim dizer, ficou numa situação, tá 10 contra 1, exatamente, exatamente, 11 contra 1, ainda mais numa situação, de votação, até numa situação de votação, a FIA hoje, tá saindo como, tá saindo perdendo, até mesmo dentro da, da normativa que ela tem hoje, ela tá saindo perdendo. É, vamos acompanhar mais capítulos dessa novela, e Sérgio, queria que você falasse, você tá escrevendo um texto sobre isso, né, sobre esse assunto. Tô, tô escrevendo, daqui a pouco aqui, enquanto a gente tava falando aqui, a gente até comentei, eu falei contigo agora, tô escrevendo aqui, vou gravar esse vídeo aqui, e daqui a pouco vou voltar pra, pra tá, daqui a pouco aí, pra tá lá no Parabólica. Beleza, então, pessoal, Parabólica, eu vou deixar o link aqui na descrição, pra você conferir o texto, nas redes sociais também, quando for lançado, o Sérgio compartilhar lá no Twitter, eu vou compartilhar também, eu ainda chamo de Twitter, eu não falo ex, eu ainda chamo de Twitter, mas... Pois. É, pois é. Então, fiquem atentos às redes sociais, entrem nos links aí na descrição, e quero fazer um pequeno pedido de desculpas aos membros do canal, porque eu ia postar hoje, o vídeo respondendo a cada um deles, mas como teve toda essa situação, decidi então, passar isso aqui na frente, amanhã de manhã então, tem o vídeo respondendo aos membros, a não ser que tenha uma bomba na Fórmula 1 aí, alguma coisa muito fora do normal. Mas é isso. Sérgio, eu vou te liberar aí pra você terminar o seu texto, muito obrigado mais uma vez pela participação, agradeço demais, e a gente se vê em breve aí, com certeza vamos ter muito conteúdo pra gravar junto ainda. Com certeza, meu caro, obrigado aí mais uma vez aí pela lembrança, pelo espaço, tá certo? E obrigado a você que acompanhou a gente até agora, tá bom? Um abraço. Isso aí, valeu, um grande abraço galera, valeu e falou! E aí E aí E aí E aí E aí